Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia aí pra vocês que acabou de ser lançada, né? Agora são 2h19 e a notícia foi lançada 2h18, então eu vou postar esse vídeo amanhã direto, né? Enfim, vamos lá. Lembrando que eu preciso muito do apoio de vocês da comunidade, queria agradecer a todo mundo aí que tá entrando nos meus vídeos, interagindo, comentando, deixando like, porque isso é muito importante e isso ajuda muito os nossos vídeos a serem recomendados. Então dá um jeitinho de interagir comigo, curtir, comentar o vídeo também, vai ser muito importante, vai ser de muito bom grado, quer dizer, vou ficar muito agradecido. Enfim, vamos lá. A gente tem algumas informações sobre o modo PVP, galera. Olha só, no dia 20, certo? Daqui 3 dias, no dia 20 o jogo vai ficar AFK, né? O servidor vai fechar justamente pra eles planarem todas as plantas NFTs para o modo PVP. Ok, feito isso, depois dessa clonagem das plantas, eles vão ter algumas informações aqui sobre o nosso querido PVU. Eles vão, eles trouxeram aqui pra gente como vai funcionar mais um pouquinho esse modo PVP. Vamos lá. Eles vão lançar justamente sem o modo ranked, tá? Vai ser só o modo casual, digamos assim, o modo que não conta ranked. E isso é justamente pra eles monitorarem, né? E dar aquela melhorada no modo, no matchmaking, que querendo ou não, eles têm que fazer sim uns testes pra, sei lá, né? Você que tem 4 plantas não cair contra um cara que tem 12, né? Eu acho que seria o mais interessante disso aqui. Bom, o modo de matchmaking vai ser feito com base nos dados das partidas que os caras jogarem, né? É basicamente isso. Eles vão aí dar uma monitorada e tentar melhorar o matchmaking pra ficar o mais pareado possível. Vamos lá. As recompensas dessas partidas não ranqueadas serão itens NFTs. Isso aqui é bem interessante, viu? A gente vai ganhar itens NFTs por jogar as partidas não ranqueadas, né? E esses itens podem ser usados para serem convertidos em plantas NFTs novas. E só pra deixar claro, esses novos itens não são seeds, ok? Então, muito provavelmente vão ser aqueles materiais. E pelo que eu tô entendendo aqui, esses materiais em si também já serão NFTs. Então, será que vai dar pra negociar esses próprios materiais, talvez? Não sei, né? Talvez não compense. Enfim, vamos ver como é que vai ser. O modo ranqueado vai ser lançado, né? Depois o teste beta com o sistema de season, né? Que pra quem é igual a X-Infinity ali, depois de um certo período, vai resetar o rank de todo mundo. E todo mundo vai ter que subir de rank de novo, ok? E aí, as recompensas para cada vitória no modo ranqueado vai ser PVU. Olha só que delícia. A gente vai ganhar PVU no modo ranqueado. E a quantidade de PVU, entretanto, vai depender do seu rank. Então, vai ser muito bom aqui pra gente, né? A gente não vai ter aquele novo token, como eles tinham falado, né? Agora tá bem claro, a gente não vai ter o novo token. Mas a gente vai ganhar PVU para fazer o nosso lucrinho aí dentro do jogo. Sabendo que o nosso PVU vai ser o lucro dentro do jogo, como que a gente vai fazer? Será que vai ter uma tendência de queda? Será que não vai ter tendência de queda? Será que pelo menos nos primeiros dias as pessoas vão começar a comprar mais, para comprar mais plantas NFT? A gente pode, inclusive, eu vou dar uma olhadinha no exato momento, agora que não saiu essa notícia. Vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap do PVU. Olha só, teve uma queda, deixa eu ver aqui. Alguns dias, algumas horas atrás, teve uma quedinha alta, né? E agora vamos ver se vai mostrar aqui pra gente alguma coisa. Eu acho que ainda tá muito cedo, né? A notícia acabou de sair. Então, as pessoas não vão tomar aí tantas decisões, assim, de compra, pelo menos de uma vez. Bom, mas é isso, né, galera? O PVU aí tá valendo oito reais. Oito reaiszinhos o PVU, é uma coisinha que tá complicada. É dependendo da quantidade de PVU que vai ser recompensado aí pra galera. Pode ser um valor meio... pode fazer com que caia, né? Igual o SLP lá do X, e a gente precisa muito de formas de queima de PVU, então. Agora, principalmente, a gente vai precisar bastante dessas formas de queima, né? De manter o token dentro do jogo, a gente vai ter que ter mais possibilidades. Eu acho que até mesmo além da reciclagem das plantas, né? Eu não tô mostrando o gráfico pra vocês, porque simplesmente não tem nada de interessante aqui. O gráfico tá na mesma tendência de queda mesmo, não tem nada acontecendo aqui de diferente, tá? Bom, a gente tem que ver aí agora, né? Agora que a gente vai receber o PVU, pode ser que pela moeda dos dois jogos ser a mesma, haja um certo equilíbrio aí entre as duas, pode ser que comece a cair mais ainda. A gente não sabe de nada. Enfim, desde já é isso, papai. Amo vocês, é só esse videozinho mesmo pra dar essa comunicada sobre o modo PVP, essas notícias que eles deram pra gente. Fiquem com Deus, até a próxima. E lembrando, eu preciso mandar o jogo de vocês. Eu quero muito que vocês deem likes, comentem e tudo mais. Vocês estão ajudando a gente a conseguir mais de mil visualizações da maioria dos vídeos que a gente tá postando, tá? E isso é tudo graças a vocês. Desde já é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui de beijos. E aí